Basta olhar pro horizonte E planta pra incendiar A alma e o coração Aqui no Brasil As nações do mundo Prontas pra celebrar Amor e muita paz Unidos somos mais E é um novo tempo Que a gente avista É o povo brasileiro Nessa conquista Que essa própria gente Nunca desista Nunca desista Nunca desista Senhoras e senhores do mundo inteiro Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro Cidade maravilhosa, explosão da natureza Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza Agida sua bandeira, cada um pro seu país E a festa é brasileira pro mundo ser feliz Somos uma só torcida com alegria e emoção Que esporte é vida, acelera o coração Garra força e energia Isso dá pra ver Que qualquer canto deste planeta O grito da torcida Vai vencer, pode crer Amor e muita paz Unidos somos mais E é um novo tempo E é um novo tempo que a gente avista É um novo tempo que a gente avista E é um novo tempo que a gente avista 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 Já tá tudo preparado na nação verde e amarela Vamos lá minha gente, respeitamos a todos Mas vamos acreditar no Brasil